Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é floresta. O que é uma floresta? Como uma floresta tem os seus processos para sobreviver, para viver e para continuar tendo uma boa produtividade. E por que isso é importante? A floresta é a nossa fonte de observação, é o nosso exemplo que dá certo. Se você abandonar uma terra, ela vai ter todo o seu processo de sucessão, de crescimento, vai virar uma floresta e vai viver ali eternamente, sempre tendo árvores, árvores morrendo, mas sempre nascer árvores, sempre crescendo, sempre produzindo fruto. Então isso é um grande exemplo, a floresta é um exemplo para a gente de como a terra é utilizada de uma forma que ela produza, tenha excelentes produções e não caia de produção e não necessita de nenhuma intervenção do homem, não precisa de nenhum adubo químico, não precisa de nada químico. A floresta sobrevive por si só. E a gente quando vai plantar os nossos alimentos, a gente não consegue fazer isso. Nas monoculturas, as pessoas têm que fazer adubação química. Então, observar e entender como a natureza funciona é extremamente importante para você ter como base, para você trabalhar na sua produção, na sua agrofloresta, que é seguindo esse princípio da natureza para você conseguir produzir. Então, hoje vamos falar um pouco sobre o que é a natureza, para que você entenda e use esses princípios para você produzir de forma abundante como a natureza. Então, o que é uma floresta? Uma floresta é feita de policultura, onde árvores de diversos tamanhos, tipos, espécies, vivem em harmonia, ocupando o mesmo espaço e ajudando umas às outras. Exatamente isso. Uma floresta, ela não tem só um tipo de árvore. Você não chega, entra em uma mata, você entra na floresta e ali tem um único tipo de árvore. Não, muito pelo contrário. As árvores, elas estão muito distribuídas entre as espécies. Então, sempre tem uma espécie diferente perto da outra. Dificilmente você vai entrar em uma mata, você vai entrar na floresta e vai ter várias árvores de mesma espécie próximo uma da outra. Normalmente, elas estão bem longe uma da outra. Isso vai variar do seu tamanho. Então, a árvore de extrato muito alto, como castanheira, sapucaia, normalmente tem uma longe da outra, bem distante aí, 500 metros, 300, 400, às vezes dá um bocado de pé perto ali, de 50, 100 metros um pé do outro, mas normalmente é mais longe. A árvore de extrato médio e extrato mais baixo, como cupuaçu, normalmente eles estão um pouco mais perto ali um do outro, 5 metros, 10 metros, mas nesse espaço é preenchido por outras árvores. Então, a floresta, ela sempre tem uma grande diversidade de árvores, de forma que a árvore da mesma espécie fica um pouco distante uma da outra e que existe espécie diferente entre elas. e também tem essa grande diversidade de tamanho de espécie. Uma espécie alta, depois tem uma espécie média, uma espécie menor, até as árvores, plantas mais rasteiras. Uma floresta não é composta de milhares de árvores centenárias. Embora existam várias árvores com mais de 100 anos de idade, a maioria das árvores morre antes disso. E isso é um outro fato, que pessoas que não têm muito costume com a mata, com a floresta, acham isso, que as árvores lá na floresta, elas vivem eternamente se o homem não for lá cortar. Muito pelo contrário. Embora existem árvores, normalmente árvores maiores, como castanheira, sapucaia e muitas outras árvores de extrato muito alto, elas têm uma vida bastante longa. Mas a grande maioria das árvores de uma floresta, elas são de extratos menores e elas têm uma vida muito mais curta, muito menor que isso. Então, esse cenário que muitas pessoas têm, que a floresta vive com as mesmas árvores para sempre, muito pelo contrário. Na floresta, há uma grande quantidade de árvores que morrem todos os dias e nascem outras e crescem. E aquele espaço que foi deixado pelaquela que morreu vai ser substituído por outra. O fato é que uma planta necessita de nutrientes que provém de árvores que se decompõem. Esse é o motivo que as árvores de uma floresta precisam morrer para se decompor e virar adubo para outras árvores. Então, a floresta tem um grande ciclo de crescimento de árvores, uma morre e outras cresce, cai folha, cai galhos. E é um processo natural e importante para que a floresta exista. A mais pura verdade é que a floresta precisa de que árvores morram todos os dias para servir de alimentos para as que vivem. É justamente isso. O fato de você pensar que uma floresta é composta por árvores que nunca morrem é pelo fato que você, às vezes, não conhece do que as árvores se alimentam. Normalmente, as árvores se alimentam, o nutriente que as árvores se alimentam é feito de decomposição de próprias árvores que já morreram, de folha e de galhos e das árvores mesmo, da parte da madeira mesmo. Então, para que a floresta continue lá bonita, que nem você vê, precisa morrer árvore todos os dias. Ela entra num processo de decomposição, suas folhas, galhos mais finos, se decompõem ligeiro. A parte da madeira demora alguns anos para se decompor, mas também se decompõem. E quando se decompõem, a biologia do solo, que a gente vai estudar em momentos futuros, ela ajuda os processos químicos, biológicos, para essa decomposição e essa matéria orgânica gerada por árvores mortas possa se transformar em nutriente para as árvores vivas. Não só quando árvores morrem, mas quando galhos quebram e folhas caem. Justamente, a floresta quebra muito galho, animais quebram, vento, às vezes um galho morre, cai, e isso é de fundamental importância para a existência da floresta. O fato é que o podar e extrair árvores faz parte do ciclo natural da floresta, mas também é importante para que a natureza exista. Se não morresse árvores, não existiria a natureza, não existiria a floresta. O fato da floresta existir é porque todo dia morre árvores e nasce árvores. Esse ciclo é de fundamental importância, porque se não cair folhas, se não cair galho, se as árvores não morrer para se decompor e virar nutriente, as árvores que estão vivas não teriam nutrientes, não conseguiriam produzir bons frutos, não conseguiriam alimentar os animais, as árvores não teriam um bom desenvolvimento. Toda vez que dá aqueles ventos fortes, várias árvores são derrubadas, galhos quebradas e às vezes abrem clarões na floresta. Clarões são áreas em que caem todas as árvores. E ali imediatamente começa o ciclo de crescimento e de sucessão natural. Toda vez que você vê grandes ventos, pode ter certeza, várias árvores caíram na floresta e às vezes dá um vento forte que arranca castanheiras inteiras. Árvores muito grossas, muito grandes, são arrancadas pela raiz. E se uma árvore muito grande cair, tipo uma castanheira, em toda a extensão dela ela derruba todas as árvores mais pequenas. E ali abre um clarão grande. Sobrevoando ali de avião, de helicóptero, às vezes você consegue perceber. É um grande clarão. E aí aquelas árvores morrem. Imediatamente começam a nascer árvores de extrato baixo, de crescimento rápido, que vai cobrir o solo e vão morrendo. E aí vai nascer em outras árvores de extrato maior. Até virar ali uma... Até a floresta se igualar lá novamente. Até nascer árvore de extrato alto e ficar imperceptível. Então esse ciclo natural de morrer árvores, de cair, de uma parte da floresta ser derrubada por questão de vento, abrir esses clarões e depois a floresta cresce novamente e voltou ao normal. Isso é normal e isso é fundamental para a existência da floresta. Precisa as árvores morrer para se transformar em nutrientes, para alimentar as árvores que estão vivas e estão em crescimento. A floresta é um ciclo de nascer, crescer, dar frutos, morrer e alimentar as que vivem. Quando uma ave morre, quando ela é derrubada, a sua contribuição não acabou. Ela passa a contribuir um outro fator muito importante, que é se decompor e no processo de decomposição alimentar a biologia do solo. E a biologia do solo vai transformar essa decomposição em alimento. E esse alimento vai alimentar, vai nutrir as árvores que estão nascendo, que vão crescer, que vão dar os seus frutos e depois vão morrer e servir de alimento para as próximas árvores. É um ciclo fechado que todas as árvores devem contribuir para esse ciclo. Tanto no nascer, no crescer, no dar fruto e no morrer e virar alimento também. Uma floresta que a árvore vive para sempre e nenhuma árvore morre, só existe na cabeça de quem não entende de floresta. Isso é uma visão de, normalmente, quem vive na cidade, quem não conhece uma floresta, quem nunca estudou a respeito. Imagina que uma árvore só morre quando o homem vai lá e corta ela e extrai ela da natureza. Não, pelo contrário. Todas as árvores morrem, umas tem ciclo muito grande, outras tem ciclo mais rápido, a vida dela é menor, então ela morre mais rápido, se decompõe, e elas são de fundamental importância para as árvores que vivem muito mais tempo. Pessoal, por hoje é isso, muito obrigado por assistir o vídeo. Pode deixar suas dúvidas aí no comentário, faça suas perguntas, deixe sua contribuição. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar ao vídeo, eu vou agradecer. Por favor, deixe no comentário que vai enriquecer o conhecimento de todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.